Pessoal, uma loja que o povo consumidor tem elogiado bastante é essa aqui, Selo Brasil Importação. Fica aqui, bem de fronte, a praça Castelo Branco. E com a autorização dos proprietários, vamos filmar para vocês. Olhem só, bicicletas para crianças. Agora, para o Natal, brinquedos. Utilidades do lar, apenas R$ 69,00. Muito barato, hein? Aqui uma, o que seria isso aqui? Lançador automático de bolinhas de, opa, isso me interessa, hein? Por R$ 150,00. Ô moça! Ó, essa metaladora que atira bolinhas de gel, são dois modelos. A moça está com um modelo na mão e o... Você é o que que é dela? Marido. Marido. E o marido dela está com a outra. Você quer atender lá? Pode ir, eu seguro para você. Isso, fica bom. Ela vai atender um cliente. Explica como é que funciona. São dois modelos, né? São dois modelos. Essa é a barrete americana. Ela vem com... O valor dessa aí? R$ 399,00. E essa é R$ 150,00? R$ 150,00. Dá para parcelar até três vezes. Continua. Seis vezes que o preço à vista. Ótimo, continua. Ela é automática, semi-automática. Coloca bolinha de gel... É quase igual às de verdade. Não! Não, não, eu falo. Tem a regulagem, tiro por tiro ou automático? Tem regulagem por tiro por tiro. É, porque a verdadeira é assim, né? É. Mas continua. Aí põe as bolinhas... Põe a bolinha aqui. Não, as bolinhas... As bolinhas são essas bolinhas de gel aqui. Tem que pôr na água. Dentro de três horas, coloca dentro da água. Põe todas ou pode pôr em uma etapa. Uma quantidade de etapa. Pode ser de etapa. Exatamente. Aí depois elas vão aqui em gel. Põe aqui dentro em gel. Ela é molinha. Molinha. Não machuca. Mas se pegar no olho, não é bom, né? Vem com óculos de proteção. Ah, o olho só que é perigoso. Exatamente. No peito assim, não machuca. Não, não machuca. Perna. Não, também não. Nas orelhas. Também não. É bom até levar. Ah, essa daqui, ela é... Aí tem mira? Mira laser. Mira laser. Olha lá a mira. Meu pai do céu. Ela é semi-automática. Você puxa aqui. Atira normal. Ou você usa a automática dela. Essa, tinha explicado. Legal. Essa é mais cara. Agora fala dessa aqui. Qual que é a diferença? Dá, segura aqui. Aí, ó. Tô até segurando. Tô tendo o prazer. Opa, olha lá a mira. Olha lá a mira laser. Desliga a mira laser. Como é que faz? Só apertar a botão aqui do lado. Ah, beleza. Aí. Essa é mais barata? Essa daqui é a mais em conta. Dá pra você não estar em serviço. Atira com a mesma força que a outra, não? Não. Essa é a menos força. Certo. Essa daqui é só automática só. Só que a rajada dela é melhor. E demora quanto pra acabar as balas aí? Depende do seu dedo. Não, mas você falou que é automática. É automática. Ah, é melhor. Então a outra aqui você economiza a bala. Sim, essa daqui não. Você vai apertar. Essa não economiza a bala? Não. Essa daqui se apertou, vai descarregar tudo. Sim, mas pode apertar e soltar. Vou apertar e soltar. Ah, bom. Economiza também. Demora quanto pra acabar as balas? Mais ou menos? Você já tirou? Eu já tirei. Você gasta em torno... Essa aqui dentro aqui, se você for apertar pra valer, você gasta em torno de uns 5, 6 minutos. Depende da guerra que você tá enfrentando? Sim. Aí a molecada pode brincar de guerra? Pode, tranquilo. Só que usar proteção, né? Óculos, essas coisas. Não, aí combina. Não, combina. Se, ó, molecada, vamos brincar, mas, ó, do pescoço pra baixo. É. Proteção. E distância? Ah, boa pergunta. 20 metros. Essa. E a outra? A outra também é 20 metros. Ah, então a força é igual. Essa daqui é a melhor. A qualidade do plástico, essa daqui é uma americana bite. Essa daqui já é uma chinesa. Essa daqui. Viu? Mas 20 metros ela já tá, assim, caindo. Tá decaindo. Tá decaindo. Com força mesmo, uns 10 metros. 15 metros precisos. Vou continuar filmando aí. Fica à vontade. Ó, tem controle de TV universal. Ah, é, papo. Aí sabe que sai briga. Cabos pra internet, celular. Guarda-chuva. Isso daqui é aqueles aparelhos, né, pra você ouvir música. Capta, como é que é? Bluetooth? Bluetooth com o cara o quê? Olha. Eu vim com esse microfone também. Tá fácil então agora, hein? Com o microfone. Por 69, o cara ainda canta. Canta. E a letra? Pega onde? Tem que saber. Tem um aplicativo pelo YouTube, que você aparece só a música fumo. Mas se o cara saber a música, vai embora. Desce o pau. Ajate. Mas não vai entrar? José Carlos Paína se apresentando hoje aqui na loja. Selo Brasil Importação. Selo Brasil Importação. Vamos cantar Roberto Carlos pra animar a clientela. Você vai ver se um outro cabelo aparecer na sua rua. E isso lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O rompo barulhento do seu carro, a velha calça despotada com coisa assim, imediatamente você vai lembrar de mim. Ó, estamos aqui na loja Selo Brasil Importação. Selo Brasil Importação, ó. E temos grandes novidades. Esse aparelho Bluetooth aqui por apenas... R$69,99. R$69,99. E nós temos aqui a novidade do dia, essa aqui, ó. Molecada vai endoidar nesse Natal. Molecada vai endoidar nesse Natal pra comprar esse brinquedo aqui, ó. Peça pro papai, pra mamãe, mas ó, pelo amor de Deus, não vai machucar o teu irmão, ó, o teu primo, hein. Vale só da cintura pra baixo e não vai na matéria, não. E aqui, bolas, pra quem é bom de bola igual eu, dá uma olhada só, que compreende essa. Vou derrubar a loja. Vou derrubar a loja, hein. Deixa eu continuar aqui e filmar, então. Segura o microfone. Tá, tá, não pausou não, né? Então, vamos lá. E então temos a bola, vários brinquedos aqui. Aqui é a linha de celular, né, carregador de celular. Ô, chefe! Ó, essas garrafinhas térmicas pra levar na academia, nas caminhadas, por apenas R$ 49,00. Muito barato. Olha, a grande novidade desse verão, e olha que esse verão tá quente, hein. Ventilador com umidificador por apenas, 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 apenas R$ 69,00. E o rapaz falou que parcela, parcela no cartão e tal. Ó, se você tem o cartão aí em pleno vigor, é só vir aqui. Esse que que é? Seria? Ah, aquela caixa de são, né, Bluetooth. Aquela também. Esse, o que que é esse aqui? Kit de 12 peças de utensílio doméstico. Olha, ó, kit. R$ 49,99. Comprando esse kit aqui, você já tá com a cozinha quase que completa. O que mais? Mini liquidificador. Ah, isso aqui, ó, vem aqui. Chega mais. Isso aqui. Esse aparelho eu tenho em casa. Não sei se é dessa marca. E eu não vivo sem. Pra bater os meus sucos. E aí, pra você fazer, pra você tomar rapidinho. Não existe nada melhor nesse mundo. Eu não vivo sem esse aparelho aqui. Olha, e olha o preço. R$ 29,00. E aí, funciona bem? Funciona, perfeito. Que marca que é? Como é que chama? Ela é da... Mas você já viu? Já viu funcionando? É bom. Eu tenho um lá, marca não é muito famosa, mas funciona bem também. Perfeito. Isso é pra moer o quê? É o Slicer. Ele é um fatiador. Meu pai do céu. Isso é bom, hein? Hum. É um cortador e ralador de queijos também. Gente, tem por apenas R$ 69,00. R$ 99,00. Olha, novidade. Todo bom cozinheiro, e eu sou um deles, não pode viver sem isso aqui, ó. Facilita muito, né? Ah, caramba. Eu vou levar. Eu vou levar. Agora, esse é o feridinho daqui do pessoal. Ó, e esse aqui? Ó, novidade. Esse é o carrinho. Pro Natal. De polingelo. Pega na mão. Pega na mão e explica. Mais alto assim. Aí. É um tanque de guerra. Falei, né? Esse daqui é um carrinho tanque de guerra, controle remoto. Em cima dele, você coloca bolinha em gel. Aquelas, ó. Aquelas bolinhas em gel. Se você não quiser dar arminha pro seu filho, você usa esse tanquinho de guerra, que é a arminha em gel. E ele vai andando? Vai, controle remoto. E metendo bala. A arminha em geleração de vinte e quatro. Ó, quando eu era criança eu tivesse, meu pai do céu. Hoje tem. Meu Deus, pura pena. Ah, não. Esse não é barato não. Não, duzentos e quarenta e nove. Esse dá para já estar em cinco. Só que a molecada se diverte. Aí dura quanto, essas bolas aí? O tanto que você quiser usar no gatinho. Mas você acha que dura o quê? Em torno de cinco minutos. Dá para brincar cinco minutos? Metendo bola para todo lado. E não machuca ninguém esse? Não, não machuca. Legal. O que mais? Vassoura? Esse aqui, ó. Esse também. Espera, já que eu comecei aqui. A vassoura mágica por quarenta e nove reais. O que ele faz? Está usando muito. Ah, rapaz, tem aí? Ele faz a limpeza aqui, ó. Meu Deus. Minha mulher vai querer, hein? Só que o reservatório dele é o seguinte. Eu não preciso de pazinha. Puxa aqui, ó. O meu pai do céu. Não, brinca mais. Vamos ver. Aí, ó. Você puxa aqui. Gente. Limpa? Não, parece que pega tudo mesmo. Pega tudo, rapidão. Aqui, ó. Fez aqui, ó. Vamos tirar a sujeira dele. Só aqui, ó. Por apenas? Quarenta e nove. Ah, não. É brincadeira. Você está brincando comigo. É muito barato, hein? Isso é toque. Só o trabalho que vai economizar para dona de casa. Compensa demais, né? E a gente está importando novamente. Mas espera aí, aqui. Esse aqui. Essa é aquela arminha que eu te mostrei. Ah, só que essa é a mais cara. Essa é a mais cara. R$ 399. Essa é aquela que atira o vinteiro. Essa é americana. E essa daqui é a queridinha. Novidade. Lavadora de pressão. Tem água já ou não? Não tem. Ela vem com... Você coloca dentro de um baldinho a mangueira dela para você usar. E aí, que tipo de força aqui tem? Boa mesmo? Ela é boa. Força forte? Sim, legal. O pessoal está comprando também isso aqui para pulverizar veneno nas plantas. Nossa! Por causa que não precisa de escada, é só pulverizar. Nossa! Ele manda com pressão. Por apenas... R$ 119,99. É barato, né? Vem com uma bateria. Vem com uma bateria. Eles já dominaram o mundo. E esse aqui? R$ 69,99. Esse aqui é o kit de parafusadeira. Vem com 40 peças. De ponteiras, né? Ponteiras. 40 ponteiras. 40 ponteiras por R$ 69,99. Barato também. E ele é recarregável igual o celular. Puts. Carrega igual o celular. Se eu falar para você que eu não tenho em casa... Sério? Eu tenho tudo, menos a parafusadeira. Só que também me perguntam se eu ando parafusando. Na hora para mim me perguntam. Está parafusando muito? Não, né? Não. Está aqui mesmo. Quase. Estou batendo mais prego. Ah, esse eu tenho. Esse carro não cheia. Esse é para a gente. Esse eu ganhei. Acho que a minha cunhada comprou aqui. Comprou da gente. E me presenteou. Também está acabando. Está em deposição. Eu falo para você que funciona. 10 minutinhos. Você cozinha 2, 3, 4 ovos. É bom. 49. E esse é o nosso carro não cheia. E aqui? Ah, vamos partir já. Esse é o nosso carro não cheia. Você vende também? Não, esse daí é tudo em feixe também. Não vendeu amanhã em bate. Ah, você não está vendendo? Não. Ó, parabéns. Ficou legal, hein? Uma cesta vai ser sorteada aqui dentro da loja. A partir de R$50,00 a pessoa prende um cupom. Está concorrendo essa cesta aqui. E essa outra cesta aqui, ó. Farinha. Estou chegando. Estou chegando de leve. Olha só que bonito. Olhem que bonito. Tudo isso aqui pertence à tua esposa. É da tua casa. Está emprestado. Olha, achei bonito isso aqui. Você sabia que o meu pai, quando era solteiro, a vida dele mudou muito depois que ele comprou uma lanterna dessa, para usar no sítio. O meu pai, ele contava que ele vinha para a cidade à noite e passava do lado de... Meu pai é pioneiro aqui, né? Chegou em 1930 e pouco. 39, 38. E do sítio dele para vir aqui, pegava Mata Virgem. E eles tinham que, às vezes, vinha à noite para os bailes, né? Eles vinham, ele e o irmão dele vinham para a noitada aí, né? E Rolândia tinha... Tinha os melhores bailes. Tinha festa à noite, nos anos 40, nos anos 50, tinha umas festas. Aí o meu avô comprou uma lanterna dessa, com vidro assim, com portinha. Colocava a vela e eles vinham segurando. E aí o meu pai disse que a vida dele melhorou 100%, que ele morria de medo de onça. E com essa lâmpada, ele achava que a onça fosse... Inibia, né? Não fosse atacar. Ou ia só. Ah, agora me pergunta. Ele não ia chegar no bairro com essa lâmpada, né? Não. Então, ele escondia, ali perto da onde eu moro hoje, perto da onde eu moro, que ele nem imaginava que eu fosse morar ali, ele tinha um... Ali era um matagal, né? Aí, então, bem chegando na cidade, nesse matagal, ele escondia numa moita. Depois pegava na volta. Outro sorteio. Esse daqui é pelo Instagram. Acesse o selo Brasil Importação pelo Instagram. Selo Brasil Importação Instagram. Arroba, né? Arroba. A pessoa tem lá como é que vai fazer a programação para curtir e seguir. E final do ano a gente vai sortir essa cesta. O teu nome? É Ricardo. Ricardo. E nós temos muitas outras novidades aqui, né? Tem, tem. Não vai dar para filmar tudo que o vídeo está muito comprido. Esse aqui, por exemplo, é... Máquina para fazer mini bolo. Ô, meu pai do céu. Você fez o bolo aqui. Quer dizer que já inventaram isso também? Então, está faltando o que para inventar? Máquina de fabricar dinheiro. Já tem também. Só que aí dá cadeia. Você sabe de uma história aqui em Rolândia. O cara comprou uma máquina de fabricar dinheiro. Eu sou advogado. Na época, eu estava militando. Um alemão, não vou citar o nome dele, comprou uma máquina de fabricar dinheiro. E, é claro, era de Araque. Só fabricou na hora que o malandro queria. Depois, em casa, não fabricou mais. Não saiu mais nada. Foi reclamar no delegado. Foi preso. Foi preso, João. Questão de minutos, você faz um bolo aqui. É isso. O cara é... O cara é inteligente. Não, não. É isso. O cara é abusado, né? É. Comprou uma máquina criminosa e ainda foi reclamado do bandido. Como coisa que ele não era bandido. E essa história é verdadeira, hein? Aqui? Legal. Eu tenho nome tudo. Como é que funciona? Você colocou a massa de bolo aqui, fechou. Alguns minutos, já está pronto o bolo. Tem que saber fazer a massa com fermento e tudo. Não, pega a massa pronta. Porque as massas, aquela flash, massa pronta. Ah, já vem com fermento? Já vem com tudo, coloca aqui. Demora quanto? O bolo, alguns minutos. Depende da massa que você está usando. 89. 89. O que mais? Esse também está acabando. Já está... Ah, barato, hein? Meu pai do céu. Vem 40 peças. 39. Funciona bem? Funciona. Não solta a porca. Eu vendo para muitas pessoas venderem no comércio. Rapaz. Eu vendo por 39, 99. É o quanto de peças que vêm. Meu Deus. Não, e aí não precisa ficar procurando chave. Sim. Que está tudo perdido. E vem a maletinha. Você precisa de uma chave. Aí aquela que você está precisando está perdida. Aí você começa a revirar a casa inteira. Aqui já está tudo no jeito. Completo. E é para porca, né? É. Para tirar porca. Para tirar as porcas. Exatamente. E quando não tem, tem a fenda lá. Kit de ferramenta também. A parafusadeira. Essa eu já firmei. Mas eu já firmei. Ah, é. Mas eu já firmei. Essa não tem. E ali? É aquela lá também está acabando. Está para chegar. Essa é uma escova elétrica. Rotativa. Ela serve. O pessoal não está comprando muito para lavar banheiro. Ela vem aqui com... Minha mulher se vir aqui vai acabar comprando. Ela está sempre lá naquele banheiro lá. Aí desencar de azulejo? Como é que é? Os cantos, sim. Os cantos. O vidro. O pessoal usa para vidro. Já tem relatos que pessoas lavam o carro com isso. Com bateria recarregável? Recarregável. Igual o celular. Gira forte? Tem duas velocidades. 129. 129. E aqui? Aqui o que é esse? Esse é uma seladora vácuo. Aquele negócio de selar alimentos? Como é que é? Isso. Ela sela alimentos. Um saco, né? Como é que é? Um saquinho que dá para selar. Que vem em selagem. Vem 10 saquinhos para ele também. Põe ali no calor. Destrava. É. Colocou aqui. Para pôr no freezer depois. Exatamente. E esse, olha o martelo. É um kit de ferramentas. Martelo com chaves, né? Vem nove peças, mais a maletinha. 49. 49,99. Não, não tem como o cara não... Ah, esse kit está barato. Esse aqui, olha. Por? Essas três panelas aqui, olha a grossura. Puxa vida. Está 220 reais. Esse kit completo aqui, olha. Cinco. Cinco. 220 também. Legal, legal. Então, um pouco de tudo. E vai chegar mais. E loja espaçosa. Pode vir 200 clientes de uma vez só que atende. Vamos gastar. Deixa eu encerrar lá na porta lá. Eu estava indo embora, mas resolvi filmar. Máquina de pegar bichinhos. A minha neta é viciada nisso. Por 249. Olha só. Olhem só como é que é. A minha neta é viciada nisso. Ela não pode ver a maquininha que já vai atentar. Ela já vem com os bichinhos e as bolinhas. E para interagir, pode colocar bombom, balinha aqui. A partir de que idade? Três anos. Três aninhos. Minha netinha com dois. Pode tentar, né? Às vezes. Pode interagir com o pai e a mãe, né? Então fica legal. Gosta lá. Gosta lá. Pode interagir com o pai e a mãe. Eu sugiro o bombom. Agora dar um abraço e um beijo. Aí. Tem mais novidade aqui. Um esfregão? É mop. A interna dele é inox. Inox d'água. Vem com essa boneca aqui para você colocar aqui embaixo. Para limpar a chão, então. Para limpar a chão. E dura bastante? Não quebra fácil? Dura bastante. Se colocou, travou aqui. Enxugou ele aqui. Mole. E passa ele no chão. R$69,99. E o pedra vem daqui por R$160. Barato. 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 Passando uma mágica. É bom para vidro. Ah. Ah. Você está com vidro lá em cima. Sim. Joga com a mangueira e... Exato. Dizem que tira pelo, limpa vidro, seca bem. Dizem que dá até para varrer. Por apenas? R$19,99. De graça, né? De graça. Mesmo que não funcionasse bem, também o prejuízo não ganha. Mas para passar o vidro? Nossa. A minha mulher, se ela vai assistir esse filme, ela vem. E o Ricardo aqui do lado da árvore do Papai Noel. Ó. Então vamos encerrar. Vem aqui. Fica aí. Você faz bastante propaganda. Olha só. Ó. Estamos encerrando com o casal aqui. Ó. Parabéns. Obrigado. Eu sou um cara antenado em tudo que acontece em Rolândia. Mas por incrível que pareça, descobri a tua loja hoje. Mas a minha mulher, eu acho que ela já veio. Porque a minha mulher, ela gosta de novidade, hein? É isso aí. E a gente está seguindo você também. Ah, conta a história. Canal Farina. Não, conta aquela história do Zinho, irmã Colô. Do Zinho? O Zinho sempre falou bem de você, Zinho. Falou bem de mim. Falou bem. E a, você sei, eu acho que você tem filmagem dele tempos atrás. Tem, claro. Eu conheci você pelo Zinho. Daí eu comecei a seguir. O Zinho, irmã Colô, é um dos melhores músicos do Brasil. Gente boa. Só que ele é humilde, humilde. Ele é sensacional. Eu chego pro Zinho e falo, Zinho, reúne a rapaziada aí, os músicos. Vamos fazer um são aí pra gente gravar pra história. Vocês são bons demais. Mas ele, ah, não, Farina, é difícil assim. Mas ele é muito bom. Ele toca com qualquer cantor profissional. Com pouco ensaio, ele já tá... Ou até superior, que ele é bom. Ele é daqueles músicos perfeitos que ele pega por ouvido, assim. Então ele ouviu uma música, assim, duas, três vezes, ele já tá tocando. Ele é legal. Parabéns pela loja. Feliz Natal e feliz Ano Novo pra vocês. Recomendo seu canal.